E assim, eu até comentei aqui com muita gente, minha origem eu sou da cidade de Sumé, e aí muitas vezes eu passava em frente, eu adolescente, né, de adolescente pra jovem em frente à cantoria tendo num bar e tal e eu não parava, sabe? Eu não parava pra ouvir o que eles estavam dizendo, entendeu? Eu acho que até um projeto como esse aqui é muito bom pra que chegue nos jovens através da internet a poesia, a cantoria, entendeu? Eu vou fazer aqui ainda uma cantoria aqui dentro do podcast eu vou fazer, se Deus quiser mesa de glós, entendeu? E se Deus quiser eu rendo, se Deus quiser e muita gente tem mandado mensagem pra mim, gente jovem, rapaz eu tô gostando de poesia agora e tudo mais porque viu aqui, entendeu? Ou seja eu acho que, eu digo por mim, pra mim faltou eu ter o contato, eu se eu tivesse tido contato na minha base eu teria olhado com outros olhos, né? É porque também exatamente, é o nosso caso é a nossa vantagem, né? A gente, desde pequeno que convive você talvez tivesse convivido, como a gente conviveu, você gostasse do mesmo jeito que a gente gosta talvez tivesse mais facilidade pra fazer Eu comecei a gostar, rapaz, faz muito tempo eu acho que era adolescente através, sabe? Do Facebook, assim que o Facebook era o mais usado no Brasil sabe de quem eu vi poesias no Facebook? De Dudu Moraes eu falei pra ele aqui eu vi que ele botava no Facebook lá umas poesias e era muita poesia de ruedeira, né? Até falar um momento aqui na hora que o Denis faz umas poesias, meu amigo quem tiver ruendo, quem tiver ruendo, estiver assistindo aí, meu amigo se prepare, viu? E aí eu pegava naquela época eu gostava, eu aprendia ali e dizia nas mesas de baixo e tal com o povo e o povo achava bonito demais, sabe? Eu lembro de Dudu Moraes e tinha também, até falei com o Romulo esses dias sobre Pedro Torres que é de, ele é de Pedro Paretama pronto, eu via muito dele também no Facebook lá nas antigas eu via e eu achava bonito demais também o que ele botava no Facebook lá no meu início, sabe? só que ali, na minha vivência não tinha essa cultura não tinha, entendeu? E muita gente achava bonito quando eu aprendi alguma coisa que eu dizia muita gente achava bonito, entendeu? Ou seja, eu acho que hoje assim, nos lugares ainda que a poesia não é tão forte ou a cantoria, né? o repente e tudo mais ou a boa atuada é porque falta os jovens ter o contato, entendeu? e ter o contato certo, entendeu? Porque chega alguém já dizendo não, o que é isso, o que é aquilo é diferente se você parar pra ouvir parar pra ver é muito difícil você não gostar e não se identificar com alguma coisa e depois vai